Baby Buzz Não deixe estranhos te enganar com pets. Mamãe vai comprar sorvete. Fique aqui até a mamãe voltar, tá bem? Tá bem. Essa é minha chance. É hora do meu bichinho lolo brilhar. Ah, hora de começar. Uau, nossa, você é uma gracinha. Ah, aí está você. Senhor, esse lolo é seu? Nossa, que gracinha. É mesmo, não é? Nossa, preciso ir ao banheiro agora, então você poderia olhar o meu lolo um momento, por favor? Ah, tá legal. Lalu? Ei, pare, não corra. Ai, cadê você? Nossa, mas que cheiro bom. Ah, Dobby, são biscoitos para os filhotes. Mas eles estão deliciosos. É claro, porque fui eu mesma que fiz. Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, me ajude. Minha filha ovelhinha está sumida, por favor, venha logo. O quê? Estamos a caminho. Detetive Labrador, minha filha estava brincando bem aqui, mas ela desapareceu de repente. O que vou fazer? Não se preocupe. Não há nenhum caso que eu não possa resolver. Dobby, vamos investigar a cena. Aqui não. Aqui também não. São pegadas da ovelhinha. O que é isso? Acho que é pelo de Lalu Vermelho. De acordo com as pegadas, ovelhinha e Lalu foram por ali. Se encontrarmos Lalu, encontramos a ovelhinha. Papilom falando. Papilom, precisamos dos seus biscoitos. Quanto mais, melhor. Sem problemas. Pequeno Wong, toma. Leve esses biscoitos para eles. Tom, 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 Tom. Vamos conseguir encontrar Lalu com esses biscoitos. E você acha que vai funcionar? Não tem Lalu Vermelho aqui. O que é isso? Vamos! Não corra! Eu não consigo alcançar você. Onde eu estou? Muito bem. Fez um bom trabalho. Onde você está? Apareça, por favor. Te peguei, ovelhinha. Só sobraram esses biscoitinhos aqui, ó. Outro Lalu. Pelo Vermelho. Mesma pegada. É isso. Vamos segui-lo. Espera, onde está meu Lulú? Ah, aí está você. Ei! Ah, polícia! Fui! Que labrador! Está segura agora. Pare! Você não pode fugir! É mesmo? Tchau, tchau. Acho que não. Quem pode escapar de mim? Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, os pets são uma gracinha. Mas vocês precisam ter cuidado. Pessoas más podem usar pets para enganar vocês. Se o estranho pedir para cuidar do pet dele, ou para ir até a casa dele ver outros filhotinhos, não dê ouvidos. Por favor, lembre-se disso. Grande incêndio no Parque dos Dinossauros. Quindos? Quesco! Amém! Estouelando! Quолos! Ah! Oраз! Ah! Vaz! O T-Rex é incrível! Quero tirar uma foto com o T-Rex! Ai, tá lindo! Ai, tá lindo! Meu dinossauro! Pare! É muito perigoso! Socorro! Vamos lá! Cuidado! Rápido, pessoal! Vai! Corre! Corre! Bom trabalho, papilão! Leve eles até um local seguro! Pode deixar! Doobie, siga-me! Por ali! Rápido! Não quero ver o que tem lançado! Não quero, não! Cuidado! Não entrem em pânico! Cubram a boca e o nariz e saiam de perto da fumaça! Abaixem e venham por aqui! Detetive Labrador! O T-Rex cuspidor de fogo pegou o pintinho! O quê? Um T-Rex cuspidor de fogo? Vamos lá! Pintinho! 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 Ele está mesmo cuspindo fogo! Não! Tem algo errado nas peças da boca! Socorro! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Vamos sair daqui! Essa não! Olhe lá! Eu não consigo mais segurar! Precisamos pensar em algo! Por aqui! Sem empurrar! Papilô! Estou indo! Nossa! Que T-Rex grande! Papilô! Suba nas forças do T-Rex e quem desligue a força! Entendido! Deixa comigo! Aqui está! Tem tantos botões! Vai ser beleza! Deve ser esse botão aqui! Ufa! Finalmente! O dinossauro parou! Cuidado! Me ajuda! Me ajuda, por favor! Desculpe! Apertei o botão errado! Vou tentar de novo! Não vai começar de novo não, né? Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se estiverem em um lugar e um incêndio começar, não entrem em pânico! Não tentem salvar suas coisas! Apenas saiam do local rapidamente! Quando forem sair, cubram a boca e o nariz com um pano úmido e evitem focos de fumaça! Por favor, lembre-se dessas dicas! O que fazer quando encontrar com gente ruim? Até amanhã! Tchau, tchau! Ei, amiguinho! Deixa a gente dar uma olhada nesse lanchinho que você tem aqui! Ah, isso é meu! Anda logo! Deixa eu dar uma olhada! Não! Me devolve agora! Ah, um carrinho? Eu gostei desse! Adoro isso aqui! Ah, já acabou? Ei, vai pra casa agora e nos traga mais lanchinhos, entendeu? E se você contar pra alguém, você vai estar enrascado! Patinho, você está bem? Eu... Eu... Minha nossa! Querido! O que está sujo de novo? Senhora Pata, isso já aconteceu antes? Sim! Fiquei muito preocupada! Detetive Labrador, por favor, me ajude! Claro! Patinho, por favor, conte o que aconteceu! Eu... 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 Se você contar pra alguém, você vai estar enrascado! Eu... Eu... Eu estou bem! Eu só caí! É... Eu vou pra casa! Querido! Espere! O Patinho está meio esquisito hoje, hein? Acho que ele sofreu bullying! O quê? Alguém deve ter ameaçado ele! Tenho uma ideia! Fique de olho no Patinho! Talvez a gente descubra quem fez isso com ele! Silêncio! É ele! Olha lá! O Patinho está saindo! Vamos seguir ele! Sorvete de chocolate! Pague um e leve dois! Ei, galera! Sorvete! Eu quero um chufa só pra dois! Eu quero um chufa só pra dois! Eu quero um chufa só pra dois! Quatro! Pra onde é que ele foi? Ei, vamos ver o que ele trouxe! Isso agora é meu! Isso aqui é uma delícia! Ei, Patinho! Isso aqui é muito bom, hein? Ei, amigo! Vem aqui! Eu falei vem aqui, Patinho! Isso é pra você, Patinho! É o inseto! É o inseto! Covarde! Coloquem ele na lata de lixo! Pare! Deixem ele em paz! Vem à polícia! Corram! Vem! Eis! Vem! Vem! Par eggs! Está faltando um! Ninguém vai me encontrar aqui! Aham! Tive uma ideia! Encontramos! Ninguém consegue escapar de mim! Vocês vão para a delegacia conosco! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se sofrerem bullying, não tenham medo! Contem para um adulto que possa ajudar! Se não contarem nem pedirem ajuda, os valentões não vão parar! Podem confiar em seus pais, professores e na polícia! Eles é quem podem ajudar vocês! Sejam corajosos! Não jogue coisas do alto! Ei! Lá vai! Olá! Sou o Detetive Labrador! Detetive Labrador! Alguém está jogando coisas lá de cima! O quê? Jogando coisas? Não se preocupe! Nós estamos a caminho! O lixo está em todo lugar! Onde ela está? cooperative! Netzaren chuyanda! Ajude! Dolo, Louriço! Ele está em todo lugar! Este Labrador... Tem alguém que está jogando coisas lá de cima em nós! Encontre-o! Por favor, descobram quem fez isso! Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Lá em cima! Vamos lá! Parado! Então você só estava regando as plantas! Senhor Elefante, é muito perigoso colocar vasos de flores no parapeito da varanda! Eles podem cair! Me desculpem! Eu vou tirá-los agora mesmo! Bem ali! Vamos! Pare! Pare o que está fazendo! Eu sinto muito! Você só estava brincando com o ioiô! Onde será que está o suspeito? É melhor você fugir! Se eu te pegar! Que bojento! Isso é divertido! Lá está ele! Vamos! Não tem ninguém aqui! Veja isso! São pegadas! Que estranho! As pegadas pararam bem aqui! Onde o suspeito está escondido? Policial! Você nunca vai me pegar! Aí está você! Oh, não! Eles me encontraram! Parado aí! Então foi você quem fez isso! Também vou ajudar! Pegamos você! Não é tão fácil assim me pegar! Por hoje é só, pessoal! Ele é muito sorrateiro! Não se preocupem! Ele não vai fugir! Por que está tão escorregadinho? É sabonete para as mãos! Ninguém pode fugir de mim! Me desculpe! Nunca mais vou jogar as coisas lá de cima! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Jogar coisas do alto é muito perigoso! Isso porque até uma pedrinha pode machucar gravemente alguém quando cai de um lugar alto! Lembre-se! Nunca joguem coisas de um lugar alto! Não coma comida suja! Senhor raposa, eu quero um! Eu quero um! Tudo bem! Só um momento! Um pra você, outro pra você, e aqui está! O que é isso? Senhor raposa, o que é essa coisa preta? É só chocolate! Parece que você adorou a salada! Eu vou te dar mais uma! Obrigado! Obrigado! É só não! A minha barriga está doendo! Onde é o banheiro? O que está acontecendo? Por que tem tanta gente aqui? Minha barriga! Eles não parecem bem! Minha barriga! Detetive Labrador, todos estão com intoxicação alimentar! Tem algo muito errado! Intoxicação? Dobby, por favor! Descubra o que eles comeram hoje! Oi, garoto! Como está se sentindo? Eu já fui no banheiro três vezes! Você se lembra do que comeu hoje? Eu comi sorvete, e comi salada de frutas, e depois um bolo! Essa não! Precisei no banheiro de novo! Senhor, aqui está o relatório! Todos comeram sorvete, bolo e salada de frutas! Vamos investigar as lojas! O quê? Não sou eu! A minha loja está aberta há mais de cem anos! Isso nunca aconteceu desde que o bisavô do meu bisavô esteve aqui! Como? O meu não! Não há nada de errado com o meu delicioso sorvete! Viram? Tudo certo com o meu sorvete! O quê? Estão suspeitando de mim? A minha loja é super limpa! Cada salada de frutas é cuidadosamente selecionada por mim! E preparada com as minhas próprias mãos! Nossa! Adoro salada de frutas! Eu quero uma, por favor! Ótima escolha! Eu não vi nada de errado nessas lojas! Logoma! Eu senti o cheiro de fruta podre na loja do Senhor Raposa! Ele está escondendo alguma coisa! Como é que é? Aquele ali não é o Senhor Raposa? O que ele está fazendo ali? Vamos atrás dele! Tem fruta podre por todo lugar! Fala sério! Os oficiais de polícia acreditam em mim! Eu não ligo pra fruta podre! Não sou eu que vou comer mesmo! Senhor Raposa! Foi você que deixou as pessoas doentes! Ah! A polícia! Vamos te levar pra delegacia! Eu acho que eu vou correr! Vocês não me pegam! Pode ficar com isso! Ai, isso é tão nojento! Não quer comer fruta podre, não é? Você é muito mal! Vai pra delegacia com a gente agora! Por favor, me levem pra um hospital antes! Dó de barriga! Por favor! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, verifiquem o alimento antes de comer. Se parecer estragado ou sujo, ou se tiver passado da data de validade, não comam. Comida estragada causa dor de estômago ou intoxicação alimentar. Por favor, lembre-se disso!